E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou mais um dia no csgo.net. E mano, o seguinte, já pedido de um inscrito, eu vou fazer um vídeo hoje aqui testando nada mais nada menos que a caixa Bishing Class. Uma das melhores caixas, na minha opinião, do csgo.net. Já teve vídeos testando ela antigamente, mas muitos foram excluídos pelo YouTube, naquele strike fake lá que a gente tomou, né? Fazer o quê? E mano, bora lá, vamos abrir aqui muitas e muitas Bishing Class. Essa caixa tem skins super raras. E mano, bora lá. No final a gente tem que ter, vou abrir 300 dólares dela. No final tem que ter mais que 300 para ter profitado pelo menos 300, né cara? Não veio como ela se age. As três primeiras foi péssima. Não, não foi não. É, eu tenho profit. Eu não quero dar prejuízo essas duas armas aí. Cara, ela tem 6 de xalice, desert blaze, block fade. Olha as facas que tem nela, tem muita faca fade, cara. Marble fade. Fire Serptica, Night, Dragon Lore, Raul. Mano, os caras pegam tipo assim, pega tudo que tem de bom no csgo e taca nessa faca, nessa caixa. Tem Hot Rod, é. Realmente essa caixa aqui, em questão de skin, ela é a melhor caixa do site. Sem dúvida, em questão de skins tops. O problema, tem que ver como que é a questão de drop e tal, testar. Antigamente essa caixa era muito boa, depois ela ficou ruim. E hoje em dia parece que ela deu uma melhorada. Essa P2000 aqui é 200 dólares, cara. Tipo, tem muita skin rara que você olha, você fala, não vale nada. Tipo, essa MP7 aqui, você fala, não vale nada. E ela vale custo 27 dólares, mas barata essa MP7, tá ligado? Nuclear aqui custo 7 dólares. Então, mano, tem muita skin aqui que você olha e fala, não vale nada. E é caríssima, cara. Ó, Dragon Fire. E aí, feito tolhinha. Duas Dragon Fire, uma Nuclear Triste e uma Emerald. A Nuclear tá quanto? 624, essa é a que parou de pedir preços, acho que ninguém ia comprar ela por isso, né velho. Da mim que skin ia valorizar muito. Tem até uma P250 dela que custa 500 dólares. Eu acho que é 500, aí a Tec9 custa 250. Deixa eu confirmar aqui, vai. 232 e a Tec9 ela caiu de preço, será mais cara, tá? Ela custa 229. E bora lá, parece que a gente tá, não sei se a gente tá tendo tanto profit, mas também não tá dando prejuízo. Não tem planos que a gente vai ter no final aí, velho. Opa! Outra que eu conforme, daí sim, cara. Coleções que eu conforme de é profit, viu? Você viu que eu conforme de é profit, cara? A abertura que eu conforme de é profit, se não for profit, a caixa tem que ser muito cara, velho. Ó, see you later. Dragon Fire. Cara, 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 nossa, dura Dragon Fire, velho. Mano, pega uma coleção de Dragon Fire, cara. Mano, nós gastamos 300 dólares, peraí, tem 460, peraí, vamos gastar isso daqui antes. Vou tacar aqui na caixinha. Uma Bravo Case, uma Bravo Case e uma Fire Set, já pensou? Uma dessas quatro aqui é profitão, velho. É, deu ruim. Gordon Freeman, Shadow. Esse daqui vai vir pra gente um Riksal. Só que não. Mano, começamos com 300, estamos saindo do site, então, com... 282, não ficamos no profit, mas... Vamos dizer que se eu tivesse depositado 250 ali, você teria 300 aí com bônus de 40%, né, meu erro de 22, 25%, mais o bônus, mais o brinche teria dado bom. Mano, essa caixa é muito boa, mas não sei se eu recomendo vocês abrirem muita dela. Abri uma, duas ali, cara, dei muito skin top, mas pode acabar dando ruim, cara. Mas pode ver, olha essa skin, velho. O valor disso daqui, mano. É porque eu abri muita caixa e ganho muita dessa MP7, cara. O que quebra é essa MP7 e essa negave aqui. Beleza? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos, estamos juntos.